Boa noite a todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês, nesse mais uma Campus Party Brasil, em Brasília. Vamos falar sobre dados abertos usando Python. Eu não quero que vocês encarem isso como uma palestra, mas sim como uma provocação relacionando engajamento físico, cívico na verdade, desculpa, engajamento cívico com tecnologia. É uma definição simples, bem basicona, do que seriam dados abertos. Dados abertos é quando qualquer pessoa pode livremente usar, reutilizar, redistribuir uma informação. Então imagine que você cidadão, ou aqui de Brasília, ou um brasileiro morando em outro estado, quisesse saber qual é o gasto mensal do estádio Mané Garrincha. Essa é uma informação que tem que ser aberta. Por que e como? Aguenta as pontas aí que eu vou falar mais para frente sobre isso. A lei 12.527 do ano de 2011, então ela não é uma lei tão nova, ela trata do acesso à informação, chamada LAI. E ela traz oito características de um dado para ele ser aberto. Então esse dado, ele precisa ser completo. Então voltando à informação, aos dados aqui de gastos mensais do estádio, precisa ter todas as informações. Se tiver só metade ou uma parte, ele não é considerado um dado aberto. Esse dado, ele precisa ser primário. Então ele precisa estar na forma mais granular possível. O estado de São Paulo, que é de onde eu venho, eles publicam mensalmente uma informação sobre dados de violência do estado. Só que esse dado é uma informação super valiosa, só que ele está totalmente sumarizado. Então ele tem pouquíssimas divisões, ele não destrincha a cidade, ele não destrincha tipo de crime, então ele sumariza ao extremo. E isso não ajuda muito para o nosso caso. E aliás, eu até adianto um spoiler para vocês. Eu estou tratando, junto com uma comunidade do Rio Grande do Sul, criar uma palestra dessa, em um tema desse, sobre feminicídio no Brasil. Se vocês quiserem saber mais, me procurem depois. A gente já está tendo algum progresso. Terceira característica. O dado precisa ser atualizado. Então vamos dizer que lá no portal aqui do estado, com as informações do estádio, voltando ao nosso case, tem informações só até 2017, ou só até o começo de 2018. Essa informação não está atualizada. Então, para nós, ela não serve muito. Essa informação, ela precisa estar acessível. Então, se para você descobrir uma informação qualquer, você tem que ir até uma repartição pública, ou acessar fisicamente o diário oficial da sua região ou do país, para nós não serve para nada. Você pode falar que hoje existem N bibliotecas do Python que podem reconhecer imagens. mas não é todo mundo que mexe com isso com uma certa facilidade. Então, a ideia é que o dado seja acessível e facilmente manipulado. Vocês devem estar se perguntando se a gente vai fazer isso hoje. Sim, a gente vai fazer isso hoje. Perdoem-me. Essa informação precisa ser processada por máquina. Ele não deve exigir nenhuma necessidade de identificação. Então, para acessar as informações que eu vou acessar hoje, eu não digito meu e-mail, meu CPF, nem o meu plugin da minha rede social preferida. Claro, ele vai carregar meu IP. Mas isso é de praxe. Ele tem que ser disponibilizado em formatos não proprietários e ele tem que ser livre de licença. Então, se você está recuperando esses dados livre de qualquer licença, quando você disponibilizar o mesmo, ele também tem que estar livre de qualquer licença. Quando que um dado não é aberto? Quando ele está disponível em um formato que não seja na web, então, voltando lá ao velho diário oficial, você tem que ir em uma secretaria, buscar um relatório impresso que alguém tem em algum momento. Eu já venho abordando esse tema em outros eventos recentes. E já tem algumas prefeituras do Brasil que já estão se preocupando com isso. de alguma forma, eles estão se virando, criando alguns pilotos locais para começar a divulgar esses dados. Fiquei sabendo que tem algumas prefeituras em São Paulo já fazendo isso. Mas se eu ficasse sabendo que tem outros estados rumando nesse rumo, eu ficaria mais contente ainda. Então, o dado desatualizado não serve. Se ele pede alguma identificação, também não serve. E ele não pode ter nenhuma restrição de licença. Cinco motivos para a gente trabalhar com dados abertos. Primeiro, a sociedade começa a exigir mais transparência da gestão pública. Então, imagine que a gente resolva fazer um baixo assinado aqui agora para começar a ter dados dos principais ambientes esportivos da cidade. E, de alguma forma, isso chegue no prefeito, no governador. Ele vai, de alguma forma, começar a disponibilizar isso e a ideia é que isso vire uma rotina para o órgão público. Então, transparência. Contribuição da própria sociedade para serviços inovadores. Aprimoramento do lado governamental, a viabilização de novos negócios, que é algo que eu pretendo abordar num slide aqui e ainda hoje. E o último, que também é super importante. Ele é obrigado por lei. Então, se você chegar num órgão público com baixo assinado, com outras pessoas, com uma comunidade, com um coletivo, claro, aquela informação não vai estar aberta naquele momento. mas, muito em breve, esse órgão público tem que começar a disponibilizar isso de uma forma. Num arquivo CSV, num arquivo Excel, num arquivo TXT, e por aí vai. Benefícios. Sei lá, tem três grandes polos, que é o benefício de desempenho, o econômico, e o social. Eu sei que vocês devem estar loucos para começar a ver linha de código. Espera só um instantinho, que a gente já está chegando lá, já. Aqui eu estou listando, na minha opinião, as principais fontes e sites com dados abertos. Eu uso muito esse terceiro, que é o dados.gov.br. tem bastante informação. O tema de hoje, abordado, serão dois datasets públicos abertos de refugiados aqui no Brasil. Mas eu poderia ter escolhido um tema relacionado a finanças, a ecologia, a natureza, aos salários dos nossos queridos deputados. Então, tem muita coisa aberta. E o que não estiver aberto, cabe a nós, como cidadãos, correr atrás disso. Por quê? Além de votar e ir para a rua protestar, a gente pode, da nossa forma, exercer esse lado cívico. Como? Cobrando transparência, manipulando dados, gerando novos serviços e ajudando um monte de gente. Por que eu escolhi o tema refugiados? Recentemente, eu participei de um evento em São Paulo e o evento me tocou bastante e desde então eu estou mergulhando nesse cenário. Aliás, ontem foi o Dia Mundial do Refugiado. Nós temos dois órgãos aqui no Brasil. Um chamado CONARE, que é o Comitê Nacional dos Refuginados, e tem um maior, que é o ACNUR, que é o Ato Autocomissariado das Nações Unidas sobre Refugiados. Estamos falando de quase 70 milhões de pessoas espalhadas pelos cinco continentes. Muita gente acaba confundindo onda de refugiados com onda migratória. A onda migratória são pessoas que saem de um país para outro em busca de novas oportunidades, de um crescimento e por aí vai. Já o refugiado, ele sai de onde ele está, de onde ele viveu, nasceu e cresceu e conquistou muitas coisas por crises, guerras, violências e perseguições. De uns dois meses para cá, houve uma crise muito grande na Venezuela. Isso saiu em diversas mídias. Nós tínhamos naqueles dias mais de mil pessoas atravessando ilegalmente a fronteira de lá para cá. E eu descobri há pouco tempo que somente 0,04% dos venezuelanos aqui no Brasil são reconhecidos como refugiados. Então, tem muita coisa para ser feita não somente para os venezuelanos, mas para todos que chegam no nosso país. além de a gente estar falando do lado cívico, a gente está falando do lado humano. Você acha que tecnologia tem a ver com isso ou não? Tem demais. Então, a gente está saindo um pouco de criar aplicativos e startups para ficarem bilionários para algo para ajudar pessoas, ajudar os seres humanos. ontem eu assisti uma live que rolou no Facebook sobre o tema mais de 50% dos refugiados aqui no Brasil são crianças. Nessa onda que teve da Venezuela teve famílias que percorreram a pé mais de 100 quilômetros com a roupa do corpo e uma mochila nas costas e em alguns momentos com os filhos nos colos. Então, se isso não toca a vocês, para mim me toca bastante. mas isso é uma opinião pessoal. Cada um tem a sua. Agora, vamos falar um pouco de linha de código e de Python. Antes disso, eu vou mostrar para vocês o site que eu estou acessando lá no portal dos dados.gov.br. Eu cheguei lá e digitei aqui na busca refugiados. Infelizmente, tem um link só. mas as informações estão bem ricas. Eu poderia ter digitado alguma outra coisa. Poderia ter digitado mortalidade infantil. Poderia ter digitado alguma outra informação. Em muitos assuntos, há uma rica variedade de dados. Em outros, infelizmente, não tem tanta coisa. Esses dois arquivos foram, no começo do ano, atualizados. Eles já estão seguindo, já estão baseados na lei de LGPD. Eles já estão totalmente anonimizados. Ufa, falei certo. Eu estava com medo de falar errado essa palavra. por quê? Porque a base antiga, eu tenho essa base guardada comigo em casa num pendrive, ela tem o nome dos refugiados. E tem outras informações sensíveis também. Aqui, a base foi totalmente alterada. Claro, quando eu tive que refazer esse conteúdo, eu tive que me virar um pouco, mas eu entendi o motivo. eu estou usando, resolvi usar um recurso do Google chamado Google Collab. Para você acessar o mesmo, você precisa ter só uma conta Google. Se você não tiver, porque você não gosta do Google, você usa Hotmail ou outro e-mail qualquer, você vai lá e cria uma conta fake, só para você usar o recurso. Só que ele tem alguns limites. Ele aguenta ficar no máximo 12 horas em processamento e ele tem uma capacidade de 500 gigas. Depois disso ele trava. Mas dá para fazer bastante coisa nele. Claro, que existem outras opções bem mais robustas. Uma delas, um bem famoso, chama Jupyter Notebook. Ele é bem interessante também. Só que o arquivo de install dele tem mais de 500 megas. Mas como eu vim para um evento de comunidade, eu quis optar por uma ferramenta totalmente free e online. Perdoe-me. Eu pretendo num slide, num dos slides lá do PowerPoint, mostrar o link de onde está a minha apresentação, este arquivo e algumas outras informações. Mas se vocês quiserem continuar tirando foto, anotando, fiquem à vontade. Eu sou super aberto a isso. Mas eu também gosto de divulgar a fonte até para vocês se interessarem. Porque como eu falei no começo, sintam-se convocados a começarem a trabalhar com dados abertos. Se você já tiver uma fonte para começar, talvez já valha a pena. Então vamos lá, parar de conversar e vamos começar a tratar com linha de código. Então, tanto o Google Collab como o Jupyter Notebook, ele salva o arquivo com uma extensão bem diferente. IP YNB. Se você me perguntar por que acontece isso, eu vou ser sincero. Não sei. Mas deve ter algum motivo bom. Eu começo importando as nossas bibliotecas que a gente vai usar. Mas aqui eu acho que eu exagerei. Talvez a gente não use tantas assim. esse tipo de recurso a gente acaba programando por blocos de comandos. Então eu tenho um bloco aqui e na linha de baixo eu tenho um outro bloco. Está vendo que eu tenho um sinal aqui de playzinho? Quer dizer, para executar esse bloco eu posso clicar nesse play ou dar um ctrl enter. aqui eu importei e aqui eu criei uma variável simples chamada url que é onde eu estou usando esse dado aqui solicitações de reconhecimento da condição de refugiado. Se eu voltar lá no site olha lá é esse arquivinho aqui eu estou tendo acesso a essa informação usando lá do Google Colab. Eu estava aqui do lado antes da palestra conversando com o pessoal da organização e um rapaz perguntou para mim fala qual é o tema da sua palestra e eu comentei um pouco a ideia é hackear os dados abertos usando o Python aí o cara falou nossa tem que ser um mega programador para fazer isso eu falei não você precisa ter um pouco de vontade é claro mas você não precisa ser um engenheiro da NASA para começar a fazer isso mas se você tiver curiosidade tiver boas fontes e se interessar por um tema manda ver depois de eu criar essa variável chamada URL eu vou gerar um outro comando que eu vou criar um primeiro data frame chamado DFS olha lá onde eu dou um read Excel ah por que é read Excel porque nosso arquivo é um XLS é algo meio intuitivo e nada muito complicado aí se eu quiser visualizar as três primeiras as cinco primeiras linhas dele eu dou um DFS nome do meu data frame ponto read abre e fecha parênteses e aqui eu já começo a investigar toda a estrutura do meu data frame olha lá ele tem 11.600 linhas muita gente me pergunta Lucas será que não é legal usar isso no Excel? pode ser por que não? só que aí você precisa ter a licença do Excel aqui você não precisa ter licença de nada se aí não fosse 11.000 linhas e fosse 500.000 linhas você ia conseguir fazer igual talvez demorasse um pouquinho a mais mas você conseguiria ler as 500.000 linhas ah e se fosse 78 colunas você também ia conseguir ler isso no Excel talvez você conseguisse fazer isso eu não quero falar mal do Excel porque eu já ganhei dinheiro com o Excel eu trabalhei muito com isso mas é uma ferramenta boa para algumas coisas para outras ela não tem tantos recursos assim mas vamos voltar a falar do Python então eu quero listar agora todas as minhas colunas olha lá dfs.columns depois eu quero investigar os tipos de dados que eu tenho lá então eu tenho a coluna tipo de alerta nacionalidade mês barra ano a UF e a quantidade agora vamos dar uma olhadinha em quantas nacionalidades nós temos no nosso data frame vocês acham que tem muita coisa? bastante né? infelizmente esse esse data set público ele foi atualizado em janeiro por quê? porque se eu der um count no mesmo estava falando que Cuba tem o maior número de refugiados tem o maior é o país que tem o maior número de solicitações para reconhecimento de refugiados então é alguém que solicitou ser reconhecido como refugiado ele ainda não é refugiado se a gente tivesse um data set de junho que era algo que eu fiquei torcendo até semana passada talvez Venezuela estivesse em primeiro a gente tem uma quantidade bem grande de países e tem até um nome até meio esquisito olha eu não conheço esse país mas tudo bem aí vamos dizer que eu quisesse levantar tivesse a curiosidade para levantar todos os registros relacionados a Bolívia numa palestra que eu dei na semana passada uma moça levantou a mão e falou assim ah isso daí é como se fosse um select where do SQL eu falei assim ó na verdade o conceito é parecido mas não é igual mas se você quiser pensar assim fica à vontade mas eu te convido a você sair um pouco disso e aprender algo novo então o SQL e banco de dados relacionais são uma ferramenta incrível e Python também é e Python se dá super bem com banco de dados relacional e também com não relacional também mas eu falei ó sai um pouco dessa muda um pouquinho desse eu não gosto muito desse termo mas eu vou falar desse mindset e começa a pensar de uma forma diferente mas como não foi a resposta que ela esperava ela não ficou muito feliz com isso e se eu quisesse ao mesmo tempo buscar os dados da nacionalidade de Bolívia que pediram a solicitação no estado do Amazonas é simples eu estou usando somente uma string para concatenar o meu critério agora a gente começa a dar uma viajada vamos lá e se eu quisesse buscar da nacionalidade do Ubesquistão não sei se eu falei certo ou da Estônia também super simples nada muito complicado claro se vocês quiserem aumentar os critérios criar algumas funções putz o céu é o limite aqui eu listo todos os toda a quantidade por estados São Paulo está em primeiro Distrito Federal em segundo uma coincidência eu estou aqui nesse momento e aqui eu incremento o meu a minha funçãozinha de counts e dou uma normalização nos dados então eu tenho lá 32% de todo mundo solicitou em São Paulo e um pouco mais de 11% aqui no DF agora a gente vai para um outro data frame estou voltando lá no site a gente vai para o data frame de decisões sobre pedidos de reconhecimento da condição de refugiado aqui eu vou ser super original e eu criei uma variável chamada url1 e aí eu vou dentro desse dentro desse dataset ele está mais completo e ele está dividido por anos eu estou pegando só as informações de 2019 de janeiro de 2019 por isso que eu estou usando o meu read excel eu coloquei essa condição a mais coisa que lá na outra não tem aí eu executo torço para o python não demora tanto pronto eu tenho lá o DF19 criado eu dou um read para listar cinco primeiras linhas e aí vocês descobrem que a gente tem uma coluna a mais aqui é uma coluna uma sujeira que tem na verdade nesse dataset se eu não me engano eu tenho até o print dela no meu powerpoint espera só um pouquinho deixa eu ver se eu volto lá não infelizmente eu não tenho aí eu vou querer dropar essa coluna como é que eu faço simples nome do dataframe ponto drop ponto nome da coluna agora eu tenho uma coluna a menos vou dar um outro read novamente e aquela coluna que não prestava para nada não está mais na nossa estrutura de dados vamos vamos investigar os tipos de informações que nós temos vamos listar os países de origem fazer um 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 refugiados então na verdade se vocês forem se vocês prestarem atenção em janeiro de 2019 somente 115 pessoas tiveram foram reconhecidas como refugiados isso é no mínimo vergonhoso o que a gente pode fazer a gente pode postar no twitter a gente pode xingar o ministro ou a gente pode sair sei lá se reunir com alguns amigos e criar um coletivo para começar a investigar essas informações e de algum momento gerar respostas e principalmente uma série de perguntas por que? você não vai descobrir tudo aqui mas isso vai te dar uma chancela para você começar a questionar o poder público questionar pessoas questionar a imprensa e no momento que você começa a questionar a imprensa a imprensa pode ser sua aliada e trabalhar com dados abertos é sempre legal ter bastante gente do seu lado vamos voltar ao nosso powerpoint recentemente num evento que eu participei eu conheci um cara chamado Eduardo Kudukus um cara super simples ele criou um botzinho chamado serenata de amor esse serenata de amor ele usa algoritmos de inteligência artificial e usa o conceito de dados abertos o que ele faz? ele usa e abusa das informações e o que ele acha suspeito ele publica no twitter então imagina que o seu deputado estadual lá do seu estado ou seu deputado federal que você elegeu resolveu fazer uma requisição de material de escritório aonde ele solicitou 120 mil reais para comprar clips é bastante clips né e é no mínimo suspeito o que o serenata de amor faz? ele vai lá busca essas informações cola o nome da solicitação e o nome do cara no twitter até pouco tempo atrás ele tinha a permissão de colocar o perfil do cara na mensagem então vamos dizer que o seu deputado chamasse fulano da zona sul nada contra quem mora na zona sul porque eu moro na zona sul de são paulo antigamente há uns dois meses atrás ele postava no twitter arroba fulano da zona sul deputado federal fez uma solicitação de verba de 120 mil reais para compra de clips só que aí isso começou a incomodar muita gente parece que uma juiz aqui de brasília proibiu ele do botzinho dele publicar o perfil do cara claro que isso tirou o sono dele por algumas semanas e nessa oportunidade que eu encontrei ele estava bem irritado mas a ideia é fantástica então qualquer coisa que fuja do normal o botzinho vai lá varre os dados porque essas informações e solicitações de qualquer tipo de material é pública então tudo que é suspeito quer dizer quem que precisa quem que em sã tem consciência precisa de 120 mil reais para comprar clips é muita coisa é muito dinheiro para uma coisa que serve que é útil só que hoje a gente está imprimindo cada vez menos logo usando cada vez menos clips mas isso é só um exemplo bobo se vocês procurarem lá no twitter serenata de amor esse é o logozinho do perfil deles chamado rose da serenata tem umas coisas lá que dá até calafrio e o site deles está aqui serenata.ai esse eduardo kudux também tem um perfil bem atuante no twitter se vocês quiserem dar uma olhada lá fiquem à vontade ah nesse evento que eu encontrei com ele eu estava bem ansioso para falar com ele eu acho que ele percebeu aí eu cheguei para ele e falei assim eduardo eu tenho perguntas para te fazer ele falou não eu vou deixar você fazer uma só e eu já sei a pergunta que você vai fazer aí eu falei você começou a ser bruxo agora eu falei não porque muita gente pergunta isso para mim ele falou assim eu quero te perguntar se dados abertos dá dinheiro eu falei eu sabia que você ia perguntar isso ele falou assim não dá tanto como eu gostaria dá muita dor de cabeça mas eu acho que o meu exercício como cidadão é algo que me enriquece mais do que muita grana que eu sei lá poderia ganhar ou deveria ganhar claro tem muita gente querendo me processar às vezes eu recebo ameaça de morte essas coisas que acontecem no nosso país infelizmente mas eu consegui movimentar muita gente também a partir depois que eu lancei meu produto que ele foi um dos primeiros eu quero deixar agora eu começo uma sessão na minha palestra falando de algumas indicações aí se vocês quiserem se interessar pelo assunto tem um podcast da pizza de dados o episódio 17 que eles falam sobre dados abertos tem o episódio 134 do blog hipster.tech é super interessante também ele fala um pouco sobre carreira de data science então assim para fazer isso que eu fiz aqui agora você não precisa ser um cientista de dados mas se você fizer isso e quiser ser um putz legal mas se você quiser fazer só isso também é legal também é bom e eu também indico para vocês um perfil no twitter de uma agência de dados abertos chamado fiquem sabendo eles estão postando bastante matérias legais agora eu vou citar algumas comunidades que eu faço parte como eu sou de São Paulo tem muita coisa de São Paulo primeira grupa ESP se eu não me engano aqui deve ter grupa IDF outra THT uma outra bacana nerdzão a melhor de todas Pai Ladies se eu não me engano a mesa deles é aqui atrás é ali onde é que o pessoal está dançando forró em 2016 eu comecei a aprender a Python por um evento no Pai Leites apesar de eu ser um Pai Boy eu consegui participar desse evento o evento foi incrível foi um curso de 12 horas na época eu paguei 9 reais porque eu era eu sou associado do Sesc foi um evento dentro do Sesc hoje com 9 reais num evento desse aqui talvez você tome uma cerveja talvez eu não sei quanto está custando a cerveja lá fora mas se for 9 reais está razoável mas pode estar mais e a partir desse evento e desse curso eu aprendi muita coisa sobre Python me envolvi com diversas comunidades criei alguns artigos por aí e de uns tempos para cá perdi um pouco de vergonha na cara que eu tinha e resolvi palestrar às vezes dá certo às vezes não dá certo como ninguém ainda de vocês atirou o sapato ou a cadeira em mim eu estou indo bem eu acho agora eu vou citar alguns grupos do Telegram que eu faço parte também que é bem interessante primeiro dadosabertos.br segundo PyJobs tem vagas de Python do Brasil todo o site é free conheço bastante gente que roubou emprego de Python nesse site nessa comunidade outro importante também PTBR DataSize e Python sei lá tem muita gente legal querendo ajudar os outros e querendo contribuir não só para o mundo mas também para uma ideia comercial para alguma coisa que possa ajudar as pessoas e as empresas vou falar sobre conteúdo LinkedIn não preciso nem falar sobre tem muita coisa legal lá sobre essa área de dados abertos sobre Python sobre inteligência artificial outro Medium também tem alguns artigos super interessantes tem aplicativo mobile o famoso YouTube o mais famoso ainda GitHub e eu também indico a todos uma comunidade no Slack chamado Data Hackers eles tem mais de 5 mil pessoas e tem diversos canais de todas as informações sobre dados então eles falam de dados abertos de inteligência artificial de redes neurais de todas as informações relacionadas a dados o que você precisa ter para entrar no Slack ter uma conta de e-mail que eu acho que todo mundo tem livros indico esses três o mais legal é esse aqui do meio Data Science opa desculpa Data Science para negócios você não precisa ser nenhum programador é um livro bem bacana bem legal super amplo dá para você aprender muita coisa sem precisar digitar uma linha de código um outro esse é bem nerd 50 ideias de matemática que você devia conhecer eu adoro esse livro tem bastante coisa legal lá esse aí é o mais nerd de todos e esse análise de dados foi o livro que eu comprei foi um dos últimos livros que eu comprei é um livro super extenso e eu estou lendo ele por partes talvez seja meu livro de cabeceira pelos próximos anos a ideia do Lucas não é ser guru de nada não é nem ser nenhum especialista hoje eu sou aprendiz de Data Science sou entusiasta de dados abertos e eu me considero um hacker do bem então se você está nessa vibe sei lá se alie e se conheça outras pessoas sei lá e vamos atrás de coisa legal vamos usar a tecnologia para o lado do bem porque infelizmente tem muita gente usando a tecnologia para o lado do mal aí segue o meu LinkedIn o meu e-mail e o meu GitHub o link de baixo é onde vocês vão encontrar os dados da minha apresentação e também aquele arquivinho do Google Colab eu deixo aberto isso para você se você quiser dar um fork no meu GitHub fica à vontade também sei lá eu quero convidar vocês a prestarem atenção sei lá terem um novo uma nova ação em relação ao que está acontecendo não somente na sua cidade no seu estado e principalmente no seu país dá para a gente fazer isso usando tecnologia usando algo free algo online se conectando com outras pessoas sei lá não é nada muito complicado ah, você precisa ler você precisa assistir vídeo no YouTube para aprender? precisa mas todo aprendizado demanda um certo esforço agora eu vou abrir para perguntas fiquem à vontade se você me perguntar algo difícil eu vou ter o maior prazer de falar que eu não sei se isso for realmente importante eu vou pegar o seu contato e a gente vai descobrir essa informação de alguma forma se eu souber também terei o prazer de responder que eu vou ter Alô? Ah, boa noite. No início da palestra, você falou sobre um grupo que você estava montando, você poderia falar mais sobre? Então, na verdade, eu estou envolvido com o pessoal do Rio Grande do Sul. Nós criamos um coletivo de pessoas, onde a ideia é criar uma forma de a gente apresentar dados e informações sobre feminicídio. Porque, infelizmente, hoje a gente não tem isso. De todos os estados do nosso Brasil, São Paulo tem essas informações que eu comentei com vocês agora. São informações super agrupadas. Mas, quem tem informações mais detalhadas e deveria servir de exemplo para o Brasil todo é o Rio Grande do Sul. Então, eu estou com esse pessoal do Rio Grande do Sul, estou com essa galera para a gente reunir informações, para em algum momento ou virar uma palestra, ou virar um site, ou virar um vídeo no YouTube. Para quê? Para a gente trazer essa informação sobre feminicídio para as pessoas. Por quê? Porque isso está acontecendo muito. E é, no mínimo, revoltante. Então, se você digitar no Google lá, feminicídio, vai aparecer uns 200 mil casos. De mulher que foi morta, de mãe que foi violentada pelo irmão, pelo marido, pelo ex-namorado. Então, esse é um assunto também que para mim é relevante. Eu ainda, a gente não tem um site e nenhum arquivo ainda para divulgar. Mas eu pretendo, muito em breve, com essas pessoas, a gente já começar a informar todo mundo sobre isso. Você pode entrar em contato comigo, pega meu e-mail, entra em contato comigo, que muito em breve a gente já vai ter novidades sobre o assunto. Eu esqueci de perguntar seu nome. Ani. Oi, Ani. Prazer. Obrigado. Desculpa se eu não estava no começo da palestra, mas eu queria perguntar onde é o melhor lugar para eu iniciar a aprender a programar, a programação de base, a programação que mexe até com o hardware. Então, seu nome, por favor. Tem certeza? Não, não, eu queria... Posso perguntar seu nome? Se você não quiser, não tem problema. Eu não acho que é necessário. Ah, tudo bem. Então, tá bom. Vamos lá. Prazer, eu sou o Lucas. Não sei se você ouviu o meu nome no começo da palestra. É, há inúmeras formas de se aprender para começar trabalhando com dados. Se eu voltar alguns slides aqui, ó. Esse é uma comunidade bem interessante, chamada datahackers.com.br barra slack. Há muitos conteúdos também no próprio YouTube. Então, hoje, com uma conta Google, você abre o recurso chamado Google Collab e você já tem a estrutura de blocos para você começar através do Python com alguns comandos simples a fazer alguns acessos e tratamento de informações. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Mas se você quiser começar a programação no geral, no geral, ah, eu quero começar a programar, não precisa ser necessariamente em Python. Ah, eu quero talvez começar a programar em C++ ou em C. Eu te recomendaria a você ler alguma coisa sobre lógica de programação. O cara que palestrou antes daqui, o Pokémon, que é um cara super bacana do mercado, ele deu uma dica, que a hora que você tiver sua lógica de programação bem desenvolvida e bem apurada, você tem uma facilidade maior, não é que vai ser simples, fácil e gostoso. Não, não vai. Você vai ter uma facilidade maior de entender e começar a programar em uma linguagem X. Depois de um tempo, se essa linguagem X, sei lá, bombar no mercado ou não, e você quiser mudar por uma linguagem Y, Z e por aí vai, você vai ser mais simples. Mas eu estou repetindo, não é mais fácil. Não é mais fácil. A minha formação, eu sou formado em administração de empresas, mudando um pouco de assunto agora, mas ainda respondendo a sua pergunta, há quatro anos atrás, eu resolvi ser desenvolvedor. Eu fazia uma outra coisa na área de TI. Eu fui coordenador e gerente de projetos. Há quatro anos atrás, eu dei uma virada de ponta cabeça na minha carreira. Tive que desaprender e reaprender muita coisa. Não foi fácil, não está sendo fácil, mas está gostoso, está legal. Então, essa base de lógica de programação é bem importante. Sem isso, você vai, talvez consiga, fazer alguma coisa com Python, ou às vezes até com outra linguagem. Mas você talvez não consiga avançar muito além do básico. Mas com uma boa base de lógica de programação, dá para se desenvolver bem em qualquer área. Aqui do lado esquerdo. Boa noite, eu sou o Matheus. Primeiramente, eu queria dizer que a palestra foi muito legal. Olá, Matheus. Eu queria perguntar, esses dias eu estava trabalhando com umas tarefas de classificação, com machine learning, de texto, usando os dados abertos do governo para uma coisa que eu faço na UNB. e eu notei que os datasets que tem lá, eles ainda são muito poucos. Mesmo, tipo, dando uma olhada em todas as partes e tal, ainda são poucos datasets. Eu queria saber se existe um meio de a gente requerer que algum órgão do governo coloque dados sobre algum assunto específico e qualquer pessoa possa pedir alguma coisa assim. Sua pergunta é super relevante. Eu tenho visto e ouvido muita gente com esse mesmo problema, com dificuldade de achar dados completos, de achar dados devidamente atualizados. Esse site foi o site que eu achei, que eu usei na minha palestra. Aqui do lado, eu tenho quem é o responsável por essa informação. Aqui no caso é o Ministério da Justiça. Se eu não me engano, eu nunca entrei em contato para solicitar maiores informações, mas eu acho que tem alguma forma de solicitar mais dados, dados atualizados. Quer dizer, com certeza, dentro desse Ministério e de outras frentes do governo, deve ter alguém que cuida disso. Não acho que seja uma área, um departamento. Não, talvez seja uma pessoa que lá em meio período talvez preste atenção nisso. Quer dizer, então, no Ministério da Justiça deve ter alguém, no Ministério da Cultura deve ter alguém, e da Agricultura também. Mas dá para correr atrás. Eu posso te adiantar que com certeza você vai ter um pouquinho de dor de cabeça. mas eu acho que seu propósito é maior do que essa dor de cabeça que pode te causar. Mas, sei lá, corre atrás. Eu só queria perguntar só mais uma coisa, se existe algum precedente de outras pessoas que levantaram essa questão, se elas já conseguiram entrar em contato. Eu já conheço alguns casos pessoais de pessoas que foram atrás e correram atrás dessas informações. Há uns 15 dias atrás, eu estive em um evento em São Paulo chamado Caipira, que é um evento de Python. E eu conheci um carinha de uma cidade no interior de São Paulo. E ele que é o responsável, que trabalha lá meio período para cuidar de dados abertos. E ele falou que no começo ele teve uma resistência enorme dentro da própria área. Ele falou que escolheu uma determinada área da prefeitura e falou, eu quero fazer o piloto aqui. O chefe dele deu carta branca e a hora que ele bateu lá na porta, isso pessoalmente, as pessoas não queriam liberar a informação, estavam com medo do que que ele ia fazer com aquela informação, se ia sair o autor, se ia sair o nome dela. Então, eu já tenho alguns casos de sucesso. Eu acho que para isso você não precisa de um baixo assinado nem nada. Dá um pouco de trabalho e dor de cabeça, mas deve valer a pena. Obrigado. E obrigado a todos que estiveram aqui com o Lucas nesses 45 minutos. Obrigado. 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 Obrigado.